Como é que é pessoal? Bem-vindos daqui ao Preguiçoso para mais um episódio. Ou um... Como é que eu vou chamar isto? Vai ser assim mais um let's play. Um gameplay, vá. Desta vez, not a hero. Não podemos ver, not a banana, not a hero. Oh pá, isto... É assim. Estuvei na PS Plus há uns meses. E eu já estava aqui com vontade de jogar isto. Porque tenho um ar muito retro. Estilo 8-bits. A música é 8-bits. Se for um jogo do género antigo, vá. Mas com jogabilidade e mobilidades atuais. Eu acho que isto pode ser uma combinação muito, muito porreira. Muito porreira mesmo. Pá. Quem é que não gostaria de jogar os antigos jogos retros com jogabilidades atuais? Com as mecânicas atuais. Toda a gente. Pá. Para a altura era muito bom. Mas toda a gente sabe que alguns joguitos tinham algumas falhas. Principalmente nas mobilidades. Ou não andavam muito bem para um dos lados. Havia sempre qualquer coisa. Sempre. Nem que fosse um delay a saltar. Ou a disparar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Havia sempre. Agora imaginem. Esses grafismos. Com a qualidade de jogabilidade. Atual. Muito vista em jogos. Chamados jogos AAA. Não é? Se esses conseguem ter as jogabilidades que têm. Com os gráficos que têm. Agora imaginem. Os estúdios. Focarem-se ainda mais na jogabilidade. Porque os gráficos. São retros. Estamos aqui só a ver um bocadinho as opções. O que é que há. Estatísticas e tal. Secret 1. Secret 2. Secret 3. Olha. Parece que este é tipo por dias. Fez. 21 dias. Deve ser 21 capítulos. 21 níveis. Vamos lá ver. The Tutorial. Take less than 5 hits. Do a critical hit. Do an execution. Eu não sei se isto. Ah. Estão aqui os 21 dias. Election Day. Global Megalord. Ok. Briefing. 20 cm. A gestelsa. 0. hani. E aí E aí Cry You kick Justice O Steve faz Reloads, é correto Ah, isto há vários Bunny Lord Fun Club Jesus, está ali Jesus Unluck at Fast Reloads, Acurate Good Range, Bunny Lord's Best Friend Slide Tackle Enemies Ok, depois parece que cada Que cada personagem tem Bota um pack Ah não Cada personagem tem as tuas As tuas habilidades Learn how to play Left stick to move Take less than five hits Ok Ah, aqui deslizo Posso encostar a parede para Deve ser para fazer tipo de guarda Entre disparos ou qualquer coisa assim Ora bem, já tenho o verde Portanto, aquilo deve ser opcionais só O Take less than five hits O do a critical hit E o do an execution Deve ser opcionais Porque, não sei se repararam no inicio Para as eleições Eu só reparei no ultimo No No Mega Lord Ou qualquer coisa assim Deve ser tipo Quantos mais Destes três Se não fizer nenhum Tenho tipo o primeiro nível Porque eram quatro níveis Deve ser tipo só o primeiro nível Se fizer um Tenho segundo nível O terceiro Se fizer dois Tenho o terceiro nível Se fizer três Tenho o quarto nível E parece que isto é tipo Uma agência secreta, não é? É Concluir missões Para ajudar o O melhor concluir Missões A deputarem inimigos A lutar contra o crime Que é para o Boney Lord Ser Presidente Parece muito bem Eu adoro as seções Retro De 8 bits Isto é qualquer coisa Vamos lá continuar Aqui disparo Standard Tenho 11 balas 10 balas Aqui faço o reload E agora Ok Use the stairs Old shift to slider Ah Fiz Ele faz cover Logo na mais próxima Disponível Daqui Oh Trovino Meu R2 To shoot Circle to reload Ai, levei dois hitos, levei dois hitos, a vida regenera-se, fixe. Go and down. O som dele a descer as escadas é fixe. Ei, só tenho uma bala. Ei, entao, entao, entao. Olha, o fake last and 5 hits, já foi. Ah, chamina ali, então vou. Get close for critical kills. Tem a porta. Ai, não tenho bala. Portanto, o critical hit se calhar já foi, não é? Porque era suposto ter feito aqui. E aí. Slide enemies to trip them. Press R2 over trip with enemies to execute them. Like a boss. Altamente. Kurt, Kurt. Outro. Já fez. Use special weapons. Grenades. Top. Ok, espera, um bocadinho mais atrás. Que pincho! Um bocadinho mais à frente. Ok. Eu fiz um critical. O que eu fiz? Exit. Olha ele! Olha, medalha de dois. Pois, porque fiz dois. King of Britain. A discutir assim assassinatos e tal, num... num café. A discutir assim assassinatos e tal, num... num café. Que leve. Eu olho com o coração. Lindo. doach. Motherfucking badass! Engraçado, que churro para labrões e a luz. É engraçado que nos palavrões eles tapam uma das letras com a cara dele. O que está a grande é o que eu tenho que fazer para competir. É a missão principal, depois o resto é secundário. Portanto, tecnicamente faço sempre uma daqueles quatro patamares. Vou ver se puder estiverado para lá. Reload. Temos tempo. Vamos lá. Triste críticas. E... Slight tackles e executions. Tá... Olha, ele está muito bem. Vai lá que agora não tenho contagem de redes. Eity... Ui... Ok, ele tem bem a ela. É muito bom. O que eu estou apetando de nas velocidades? Eu posso apertar a umahinha. Eu tenho que ficar de volta para o Speedrun nisto. E depois para andar a uma personagem, eu tenho que bater noapa. Com uma das personagens mais fortes. Eu presumo que esta não seja mais forte. Logo a primeira. Porque depois as outras tenham habilidades melhores. Partiu o vidro. Percebe que eles seguiam? Ok. O que é isto? Laser. Oh! Doze tiros de laser. Quero. Olha, ele está indo para o Buny. Wagon. Take a leap of faith. E aí, o grande da Assassin's Creed. Mayor of England. Part of Prod. Está vendo? Só fiz o completar. Foi uma ceninha mais pequena. Departa. Uma menina mais pequena. Uma porção. Um dos Moçok. Um dos Moçok. Um dos moçokos. Um dos moçokos. Dive Kissing and Mud Keep, really? Próximo Wonderful Radically Awesome Yay True. Awesome. Como o outro dizia... Criar a paz através da força. Está com alguma coisa. Finishing under attack. Really? Eu não sei se consigo. Será que isto depois dá para... Refazer os níveis? É começar já assim com um speedruns. Opa! Olha, mas fiz o 5 killstreaks. 5 kills without getting hit. Espera, vamos ver para o outro lado. E agora sim. Está, 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 está. Reload. Kill everyone. É essencial. Não, não, não dá. Não, não dá. Ei! Olha, se não tiver... Se não tiver balas, ele faz... Me ali, ataque? Não sabia. Onde estão os switches? Estão aí os switches. Estão aí os switches. E a ando a jump. Que mais tenho que... Matar de uma agenda. E há ali as válvulas do standard, na outra dizia laser já. Aquele malotóf calhou bem. Alright, posso ir já por chopper To the Benicopter I'm talking in the bomb attack Molotov Is my Molotov Torna-se engraçado Na ele bomb Oh Que que espetáculo Eu podia ter tecido as escadas mas também posso subir pela porta Ah ok, também me alejei Isto aqui está a começar a apresentar tipo Vários caminhos para a mesma Missão Portanto presumo que isto depois Dê também para fazer vários Não é? King of the King Mother King Chega para massive bomb Ok Isto foi super interessante Parece que estão a começar a incluir o O facto de haver vários caminhos Para completar a mesma missão A história parece que é Fazer com que o O Bunny Lord Seja presidente Ou primeiro-ministro Logo que seja E nós Passamos os assazinhos pessoais dele Ainda não deslocamos nenhuma personagem nova Espero que consigamos Que era interessante Não sei que porcentagem vamos Mas acho que o primeiro era a 22 Não tenho a certeza Nem sei como é que chegamos a essa porcentagem Mas depois logo saberá Por enquanto lembrem-se Não faz um beijo Tentei a fazer amanhã Que é o primeiro Que é o primeiro Então